Oi, eu sou a Maíra. Esse vídeo vai ser um compilado de alguns covers que eu já fiz. Covers que eu achei bons, mas não tive segurança pra postar. Eu não prometo que isso vai ser muito bom, porque algumas gravações são de dois anos atrás, a minha voz era mais jovem, a qualidade também tá um pouco baixa, mas é uma forma de poder salvar uma lembrança pra mim. E eu espero que você goste. Smoking cigarettes on the roof You look so pretty and I love this view Without in love, you're not sure and that's why I love folk Looking on the stars I admire in front of my girl My girl, my girl You will be my girl My girl, my girl, my girl You will be my girl, my girl, my girl, my girl You will be my girl O que é isso? 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 Tive bem a sua parte Next to you You And make sure that you're alright I'll take care of you And I don't want to be here If I can't be with you Tonight I'm reaching out to you Can you hear my call? This hurt that I've been through I miss you like I'm crazy Can I wait by your side? And that's true You Can I wait by your side? 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 Não tem medo não, eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem mulher, eu vou te ser sincera Tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei Tô com uma saudade ao ter fim de dormir bem cansando E de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo Que eu te amo demais Beijo Beijo